Eu nunca me pergunto, com diferentes escolhas... Agora direito. Mas é aquela sequência que saiu depois com as duas moças lá do Uncharted, né? Muito legal os dois jogos. E eles vão sair em um pack com remaster, né, cara? Com os gráficos aí refeitos, na verdade, né? Mas já é um jogo lindo no Play 4, né? Mas vai sair mais bonitão pra ficar aí disponível dia 28 de janeiro no PlayStation 5. E tem a melhor notícia pra você aí que tem um PC da hora. Você vai poder também jogar o Uncharted 4 e o Uncharted Lost Legacy aí. Porque ele está vindo para o PC também. A gente não tem a data confirmada de quando vai sair no PC. A gente só sabe que vai ser nesse ano de 2022. Então se prepare para jogar um jogaço, jogaço que é o Uncharted 4. E também o Lost Legacy no seu PC. Desculpa aí pela tosse. Pronto. Estou melhor. Ai, ai. Ó. Se protejam da Covid, galera. Mas é isso aí. Estou melhor agora. E agora eu vou terminar aqui o vídeo com vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham dessa notícia sensacional aí. Uncharted aqui no PC. E também não esqueça aí deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E também não esquece de se inscrever no canal.